O outro segmento, senhor ministro, que eu tive a honra de moderar e faço aqui o relato, versou sobre a nova geopolítica da energia, no qual três temas foram predominantemente abordados. Energias renováveis, a relação entre a política energética e a política externa e o desenvolvimento nacional e tecnologia. O debate sobre energias renováveis apontou a existência de oportunidades e desafios para a atuação internacional do Brasil. Entre as oportunidades, foram identificados aspectos, como a cooperação Sul-Sul e a integração energética, que podem propiciar ganhos de escala e melhoria de acesso às populações dos nossos países e do Brasil em especial. Do mesmo modo, também os biocombustíveis representam um importante vetor de comércio e de cooperação. Igualmente, graças à sua matriz energética, predominantemente limpa e renovável, o Brasil ganha em legitimidade nas negociações internacionais sobre mudança do clima. Com relação aos desafios, foram apontados os crescentes questionamentos de origem predominantemente internacional, mas com reflexos no Brasil com relação a fontes de energia renováveis. Destacou-se a necessidade de colocar em perspectiva algumas dessas críticas ao uso dos biocombustíveis e da hidroeletricidade. Nesse sentido, foi apontado que nem todos os países do mundo são competitivos na área de bioenergia e que o principal potencial remanescente em matéria de hidroeletricidade encontra-se nos países em desenvolvimento. Outro foco do painel e do nosso debate, centrou-se na importância da política externa para a formulação e implementação da política brasileira sobre exploração, produção e comercialização de recursos energéticos, que se encontra hoje no centro do debate nacional. Foi recomendada por vários dos panelistas a entrada do Ministério de Relações Exteriores no Conselho Nacional de Política Energética. Os debates indicaram a existência de diversas definições importantes para a formulação de uma política energética brasileira que estão profundamente relacionadas com o cenário internacional e a diplomacia. Destacaram-se as mudanças na geopolítica de energia nos últimos anos, advinda de três fatores principais. Em primeiro lugar, os avanços tecnológicos que propiciaram o advento dos biocombustíveis e da exploração de fontes não convencionais, além da ampliação das reservas petrolíferas exploráveis. Em segundo lugar, as crescentes preocupações com os impactos sociais e ambientais de geração de energia que levaram à reformulação do modelo em alguns países. Em terceiro lugar, e por fim, com questões de segurança energética que tendem a privilegiar a produção local de energia. Os participantes apontaram que tais variáveis internacionais permeiam as discussões sobre política energética brasileira. Um dos outros temas que foi identificado nas discussões refere-se à exploração do pré-sal e ao papel que o Brasil poderá assumir no cenário mundial como grande produtor de petróleo. Nesse sentido, houve, sim, visões divergentes, como ocorreu em outros painéis, mas destacou-se a importância da definição sobre uma possível opção pela adoção de uma diplomacia brasileira do petróleo. O diálogo apontou igualmente o papel da diplomacia na identificação de oportunidades no âmbito internacional. Como exemplo, mencionou-se a expectativa do aumento do consumo de energia em países em desenvolvimento. O crescimento industrial e a incorporação de camadas antes excluídas do mercado consumidor, com crescente acesso a bens como carros, equipamentos domésticos, por exemplo, demandarão decisões políticas nesses países sobre o seu modelo energético com possível ampliação do uso de fontes renováveis. O último tema do nosso debate sobre a geopolítica da energia versou sobre o crescente papel do conhecimento e da inovação do setor energético e o objetivo de desenvolvimento nacional. Esse tema permeou os nossos debates e apontaram que, para o Brasil, a diplomacia é muito importante tanto na prospecção e acompanhamento de oportunidades de cooperação e intercâmbio e de transferência de tecnologia, quanto na promoção comercial de tecnologias e equipamentos desenvolvidos em nosso país. A internalização dos benefícios de toda essa nova geopolítica de energia em âmbito nacional gera e tem condições de promover e acelerar o nosso potencial de desenvolvimento. Sr. Ministro, eu concluo aqui o meu relato sobre esses dois painéis que eu também tive a honra de moderar e digo, reitero que já foi mencionado por outros, o entusiasmo e a disposição dos participantes, seja de diversos âmbitos de governo, mas também da sociedade, em continuar dialogando com o Ministério de Relações Exteriores. Muito obrigado. 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 Obrigado.